A partir de agora você passa por ti, Evaniel e Zeus Teclados fazendo uma homenagem ao melhor pé de serra do Brasil Como dizia Briola, ferro na boneca Que fuzuê, que saculesta, ai, 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 eu tô ligado Ela me abraça, ela se rela, meu olho no olho dela, que fuzuê, que saculesta, ai, 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 eu tô ligado Ela me abraça no escuro, tá querendo e tá cedendo no duro Ela chama, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tá me prendendo seguro, tá querendo e tá cedendo no duro Ela chama, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tá me prendendo seguro e tá cedendo e tá querendo no duro Você está curtindo, Evaniel e Zeus Teclados E puzuê, que saculesta, ai, 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 eu tô ligado Ela me abraça, ela se rela, meu olho no olho dela, que fuzuê, que saculesta, ai, 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 eu tô ligado Ela me abraça no escuro, tá querendo e tá cedendo no duro Ela chama, esfrega no escuro, no duro, no duro, no duro Tá me prendendo seguro e tá querendo e tá cedendo no duro Ela chama, esfrega no escuro, no duro, no duro No duro, tá me prendendo seguro e tá cedendo e tá querendo no duro Ela chama, esfrega no escuro, tá querendo e tá querendo e tá querendo no duro Você está curtindo Evaniel e seus teclados Ao vivo Com homenagem ao melhor pé de serra do Brasil Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Imploro, me arrasto a teus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto a você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Dou-lhe o mundo em rimas, não vê E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Ao teu lado eu sou o carnaval E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Imploro, me arrasto aos teus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu dou-lhe uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu dou-lhe uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Imploro, me arrasto aos teus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto pra você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Olho o mundo em rimas, não vê E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Ao teu lado eu sou o carnaval E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Imploro, me arrasto aos teus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu lhe dei uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dei uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dei uma tonelada de amor Você está curtindo ferro, miel e seus teclados Fazendo homenagem ao melhor velho serra do Brasil Ferro na boneca A tua essência foi o que me conquistou É muito bom este teu cheiro de flor Vivo enfeitiçado, hipnotizado pelo teu perfume Eu tenho muito ciúme da tua beleza Do teu meio olhar Mas se você não está Não tem sentido a vida se não dá Mas faço tudo pra te ter Aqui comigo no aconchego do amor Tuas mãos de fada me acariciando Minha fantasia De noite em noite e dia Eu vou te amando E quero sempre mais Mas se eu te perder Toda motivação e a razão de viver Se desfaz O teu carinho, o teu cheirinho O teu ventinho é essencial O teu cordão, o teu lírio é sensacional Tu és a flor mais bela que eu já cultivei Eu tô maluco, eu tô gamado Alucinado pelo teu amor Quero sempre estar contigo Seja onde for Não foi à toa que um dia eu me apaixonei Minha paixão é a flor mais bela Ela é a minha cinderela Gosto de ser feliz com ela Sentindo o cheiro que é só dela Minha paixão é a flor mais bela Ela é a minha cinderela Gosto de ser feliz com ela Sentindo o cheiro que é só dela Mas faço tudo pra te ter Aqui comigo no aconchego do amor Tuas mãos de fada Me acariciando a minha fantasia Dia e noite, noite e dia Eu vou te amando e quero sempre mais Mas se eu te perder Toda motivação e a razão de viver Se desfaz O teu carinho, o teu cheirinho O teu jeitinho é essencial O teu corpo é um delírio, é sensacional E tu és a flor mais bela que eu já cultivei Eu tô maluco, tô amado, alucinado pelo teu amor Quero sempre estar contigo, seja onde for Não foi à toa que um dia eu me apaixonei Minha paixão é a flor mais bela Ela é a minha cinderela Gosto de ser feliz com ela Gosto de ser feliz com ela Sentindo o cheiro que é só dela Minha paixão é a flor mais bela Ela é a minha cinderela Gosto de ser feliz com ela Sentindo o cheiro que é só dela Se você está curtindo Evaniel e seus teclados Fazendo homenagem Ao ir ao Pela e Serra do Brasil Forrozão, ferro na boneca A cada momento da vida Eu só penso em você Lembrando dos nossos momentos De amor e prazer Só sei que você tomou conta Do meu coração E mesmo estando errada Você tem razão Não fale bobagem Não minta Não me faça sofrer Não deixa essa vida tão linda Por um simples prazer Não permita que uma aventura Me faça infeliz Você é o doce pecado Que eu sempre quis Quero estar ao seu lado Não importa o que acontecer Você é minha luz Minha estrela És meu bem querer E nos momentos difíceis Eu vou sempre te apoiar Oh, meu amor Não me deixe Eu nasci pra te amar E tome shot A cada momento da vida Eu só penso em você Lembrando dos nossos momentos De amor e prazer Só sei que você tomou conta Do meu coração E mesmo estando errada Você tem razão Não fale bobagem Não minta Não me faça sofrer Não deixe essa vida tão linda Por um simples prazer Não permita que uma aventura Me faça infeliz Você é o doce pecado Que eu sempre quis Quero estar ao seu lado Não importa o que acontecer Você é minha luz Minha estrela És meu bem querer E nos momentos difíceis Eu vou sempre te apoiar Oh, meu amor Não me deixe Eu nasci pra te amar Música 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 Tom e Chote, você está curtindo Evaniel e seus teclados Me manda embora e eu fico pensando, isso lá fora Eu vou viver chorando, isso maltrata Tô me desesperando, você me mata E não está ligando, não veja a hora Já estou fazendo os planos e seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Me manda embora e eu fico pensando, isso lá fora Eu vou viver chorando, isso maltrata Tô me desesperando, você me mata E não está ligando, não veja a hora Já estou fazendo os planos e seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Depois não venha me dizer que se arrependeu Que se existe alguém no mundo pra você sou eu Esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado e pensando se for preciso chorar Eu vou viver chorando, mas com o passar do tempo eu vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Que existe outras pessoas melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar Vão embora e eu fico pensando, isso lá fora Eu vou viver chorando, isso maltrata Maltrata, tô me desesperando, você me mata E não está ligando, não vejo a hora Já estou fazendo os planos e seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Manda embora e eu fico pensando, isso lá fora Eu vou viver chorando, isso maltrata Tô me desesperando, você me mata E não está ligando, não vejo a hora Já estou fazendo os planos e seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Depois não venha me dizer Que se arrependeu que se existe alguém no mundo pra você sou eu Com esse tipo de conversa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado e pensando se for preciso eu chorar Vou viver chorando, mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver E se existe outras pessoas melhor que você Com vontade e com desejo de poder amar Só no chotear Evoniel e seus teclados Você está curtindo Evoniel e seus teclados? As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder Tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala, eu acho de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua pensei ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Quem te ama ele quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala, eu acho de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Tô na rua pensei ir pra casa Tô na rua pensei ir pra casa Mas o peito abraça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem ele ama e lhe quer bem Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem ele ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito, você pode me perder Vem e olhas, e o brilho dos teus olhos ilumina tudo E falas, me permita bem baixinho que eu te quero um pouco Me abraça, as tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto Amanhã quero te dar a boa Igual a uma rosa quando forte brilha E o sol Eu te direi, faz a minha voz O tempo dessa noite, que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar Eu te direi, faz a minha voz O tempo dessa noite, que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar Despertas, que o teu riso é como um dia iluminando tudo E vejas, que a ternura de tuas mãos me acaricia todo Pergunta, que eu te responda então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto E amanhã quero te dar a boa Igual a uma rosa quando forte brilha E o sol Eu te direi, faz a minha voz O tempo dessa noite, que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar Eu te direi, faz a minha voz O tempo dessa noite, que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar E você está curtindo Evandiel e seus teclados Você está curtindo Evandiel e seus teclados ao vivo Depois de tanto tempo tentando Fazer você ao menos olhar pra mim Cansei de ver você me esnovando Assim como quem diz, não tô nem aí Agora vem você dizer que me quer Mas eu já estou em outra, sou eu quem não te quero Então eu fui Demorou, é ruim dizer Então eu fui Agora é tarde pra você Então eu fui Demorou, é ruim dizer Então eu fui Agora é tarde pra você Depois de tanto tempo tentando Fazer você ao menos olhar pra mim Cansei de ver você Agora é tarde pra você Então eu fui Demorou, é ruim dizer Então eu fui Agora é tarde pra você Então eu fui Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que você Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão E pra mim Tome shot E ao fim É voniel e seus teclados Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que sonhei em seu colo Apertava o seu corpo sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E tome sorte se está curtindo a Vaniel E seus teclados Diga pra mim Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar, na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra coração, se lembra coração Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, nem de gostar de mim Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que eu esqueça Você pode me levar, na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra coração, se lembra coração Você está curtindo Evaniel e seus teclados E é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo E você está curtindo Evaniel e seus teclados Cantando suas melhores do forrozão Ferro na boneca Na minha casa está sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa está sobrando rede Sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode fingir maligo e amor E eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Mas não vai ser maltratado Mas não vai ser maltratado Com ninguém de novo Mas não vai ser maltratado Pode fingir maligo e amor E eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode fingir maligo e amor E eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Mas não vai ser maltratado E você está curtindo o Evangelho e seus teclados Fazendo as melhores Do maior pé de serra do Brasil Eu me enganei em ter pensado que sabia demais Aperdi você e hoje vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão Volte por favor, você quem tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você, agora eu aprendi Que depende de mim pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra lhe ter novamente Vou lhe mostrar que eu mudei Volta pra mim, tente outra vez Tire de ti mágoas que nos deixam ausentes Vou te esperar, não cansarei Eu sinto e vejo, pois eu sei Nem todo sim, nem todo não é pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mas assim mesmo alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mas assim mesmo alguém vai lembrar Da nossa história Eu me enganei em ter pensado que sabia demais Aperdi você e hoje vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão Volte por favor, você quem tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você, agora eu aprendi Que depende de mim pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra lhe ter novamente Vou lhe mostrar que eu mudei Volta pra mim, tente outra vez Tirei de ti, mágoas que nos deixa ausente Vou te esperar, não cansarei Eu sinto e vejo, pois eu sei Nem todo sim, nem todo não é pra sempre Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mas assim mesmo alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mas assim mesmo alguém vai lembrar Da nossa história Se eu perder a memória E se eu perder a memória ango grande Teja meu eu te esquecer E você perder o acho de 220 Nele te esquecer E eu te esquecer Que ver o chacos deRay Amboy Não tem um jeito de eu te esquecer Doço e compartilhar Obrigado.